Salve Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos fazer um vídeo onde eu vou dar um toque aqui, vou avisar vocês que a gente vai dar uma parada no conteúdo, vai minimizar o conteúdo um pouco, deixar ele mais longo, por causa dessa coisa que está acontecendo, né Rapa? Infelizmente essa quantidade de mortes, das pessoas se contaminando. Então em respeito a essas pessoas, eu vou estar me dedicando às coisas que eu me preparei a vida toda, com uma causa social, lá com o projeto Interferência, tá bom? Com as pessoas que também estão comigo, que sabem trabalhar nessa situação. Então vou deixar avisado aqui que a gente vai estar diminuindo um pouco para poder estar fazendo o que é mais necessário no momento. Eu sei que o vídeo também conforta muita gente, chega em muita gente, mas vocês sabem que a gente é da rua, né? E é na rua que a gente tem que estar nesse momento centralizado nas operações que a gente já organizou durante o ano passado, tá bom? E você que pode ficar em casa, que consegue ficar em casa, que consegue proteger os seus, fique em casa, proteja os seus, não se exponha. Se você tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer algo muito necessário para a sua vida, saiba que a gente está num momento muito delicado de novo. A conta chegou e a conta chegou de uma forma cara, né mano? Tá bom? Mas perante tudo isso, eu queria deixar aqui uma história para vocês. Uma história minha, né? Como eu sempre conto aqui, que de repente tem algo aí a ver com você, ou de repente pode te amparar num momento desse aí e fazer a gente pensar também. É o papel da literatura, o papel da arte nesse momento, né? O papel da cultura. E eu sou um cara que sempre gostei de livros, mas nem sempre pude tê-los, né? Então quando eu tinha ali 12 para 13 anos, eu ia num Cebos em Santo Amaro e comprava livros de um real. Então eu juntava ali um dinheirinho, trabalhando na padaria, final de semana conseguia, ia na promoção dos Cebos, né? Quando era a minha folga ali, final de tarde no sábado. Então, nesse Cebo Tio Patinhas, eu encontrei um dos livros por um real. Eu já estava desempregado, já tinha saído da padaria, né? Então já estava ali com restinho de dinheiro, muito pouco dinheiro da padaria, porque a gente não era registrado, nada. E peguei aquele um real e fui comprar um livro e achei o Terrorista Lírico, tá ligado? Do Cristóvão Teza. Esse livro aqui, que me custou um real, né? Tem 40 anos que o Cristóvão Teza escreveu esse livro. O Cristóvão Teza é um grande escritor brasileiro. Se você não conhece, é super premiado, é um cara que escreve muito. Tem vários livros que você precisa conhecer. Então vai lá dar uma oportunidade para o Cristóvão Teza. Mas esse exemplarzinho aqui, que eu paguei um real, da coleções Edições Criar, né? No Cebo Tio Patinhas, em Santo Amaro. Eu já estava desempregado, passei por baixo da catraca. E eu cabia, hein, rapaz? Eu cabia embaixo da catraca. Passei por baixo da catraca do busão, fui lá e comprei esse livro. E comecei a ler esse livro em casa, a história de um terrorista lírico. É a história, de fato, do Raul Vazquez, né? O diário do Raul Vazquez, né? O Raul Vazquez, que ele tem aquela paranoia urbana, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Só que com o quê de terrorismo. E o Raul Vazquez, o personagem principal, ele é bem eloquente, assim, no livro. O livro é muito bem construído e tal. O que tem a ver com o que a gente está falando aqui? Passou anos e anos e anos. Eu escrevi o Capão Pecado, o Manual Prático do Ódio, meus outros livros, né? Trabalhei em empregos que, realmente, eu queria sair dali o mais rápido possível, mas tinha que ficar anos lá para terminar esses livros. E aí, depois, eu fui, de várias viagens, depois eu fui para o México, participar de uma feira literária no México, a convite do governo mexicano, né? Quando cheguei lá, eu fiz a palestra principal, lancei o Manual Prático do Ódio, um livro, meu, edição de bolso, lá, pela editora Surmais, uma editora independente, dois carinhas, só que toca a editora. E aí, tive o prazer de lançar o livro lá. E depois, no lançamento do livro, eu vi um cara com a máquina fotográfica, ele estava de costa para mim, e tinha uma foto minha, ele estava ampliando e diminuindo a foto, ampliando e diminuindo. E aí, eu fui lá, né? Eu falei, meu, o que hora tirou foto, né? Não tinha pinta de fotógrafo assim, sabe? Aí, o cara não está de colete, nada. Aí, eu falei, amigão, aí o senhor virou para mim, falei, amigão, está tirando foto aí, a foto é minha? E eu queria só saber, né, o que é. E aí, o cara falou, não, é que eu gosto de literatura, de escritores e tal, então, eu fico tirando fotos de escritores, eu também sou escritor. Eu falei, ah, legal, qual o seu nome? E aí, o cara falou, né, Rafa? Cristóvão Teza. Aí, eu falei, sério mesmo? Você é o Cristóvão Teza? Ele falou, sou. Aí, eu falei, mano, eu tenho que te contar a história de um livro seu, que eu tinha um real e eu fui comprar esse livro, né? E a gente ficou ali à tarde bebendo, saímos pelo México, tá ligado? Eu fui comer aquelas coisas que os mexicanos fazem, que, mano, sabor de milho fudido, tá ligado? E também fui tomar aquela, é uma água, um suco que eles têm lá, né? Água de arroz, né? Um suco de arroz, assim, é uma água com arroz e é doce, né, mano? É muito louco, parece uma canjica, só que com água, tá ligado? E a gente saiu de um rolê lá, ficamos a tarde toda conversando. E é assim, é uma história muito louca, porque você vê um cara de quebrada, que nem eu, que teve acesso a um dos livros, né? Isso é uma das histórias que os livros me proporcionam, né, mano? E poder falar com o Cristóvão Teza a tarde inteira sobre literatura, sobre Dostoyevsky, sobre Bukovsky, sobre Tchekov, né, mano? Sobre os autores nacionais, que muitas vezes não são falados, a gente falando também muito de Lima Barreto, Carolina, e aí a gente teve essa conversa agradável. E por que eu trouxe essa história aqui? Pra você ver, Rafa, que às vezes a sua história é um desafio hoje que a gente vai passar. A gente vai passar por mais um lockdown, vai passar por mais uma paralisação de vários comércios, mas é um desafio perante uma pandemia tremenda, as pessoas estão morrendo, mas é mais um desafio pra gente passar. É um fator externo, né? Eu nunca acreditei que um fator externo como a viagem pro México ia me trazer a memória afetiva de um livro que eu só podia pagar um real. Então, assim, por mais que seja difícil passar nessa fase, passe nessa fase, se mantenha vivo. Cuide dos seus, cuide da sua mamãe, do seu papai, se você ainda tem eles, cuide do seu vovô, da sua vovó, cuide do seu filho nesse momento, não se exponha. Eu sei que é difícil, a gente já tá no limite de ficar em casa, eu sei que muita gente não consegue ficar em casa mais, mas vamos manter nesse momento. Tá muito complicado, tá chegando no limite, né? A questão da própria acessibilidade dos hospitais. Então, a gente tem que se cuidar mais ainda. Eu vim aqui fazer um vídeo, se eu pudesse ter a pretensão de fazer um vídeo pra você viver mais, eu faria, como diz a música, né? A música é muito bonita. Um dia eu fiz uma canção pra você viver mais, né? Se eu pudesse fazer um vídeo pra você viver mais, eu faria esse vídeo e seria esse vídeo aqui, pra você viver mais. Também estou a flor da pele, também tenho minha família pra imunizar, né? Que precisa receber a vacina, também preciso receber minha família toda. Estou na mesma situação que vocês, tenho um trabalho grande, desde a parte social até a editora, tudo pra tocar, mas a partir de segunda-feira, a gente já não abre a parte editorial, a gente já não abre a loja mais, tá ligado? A gente vai se resguardar em respeito aos profissionais de saúde, em respeito às pessoas que não precisam de mais uma pessoa lá doente, tomando a vaga de alguém que, de repente, foi prudente. Porque o difícil é quando você é imprudente, você toma a vaga de alguém que foi prudente, né? A pessoa fez tudo direitinho, quando precisou, infelizmente, se contaminou e não vai ter o atendimento, tá? Então, nesse momento, fortifique isso, mano. A gente não tem... Eu sei que tem gente aí que vai escrever no vídeo, Ah, mas eu preciso trabalhar, eu tenho comércio, eu tenho isso aqui, eu trabalho pros outros, eu sou empregado. Eu entendo tudo isso, Rafa, e não tô questionando isso. Eu tô fazendo um vídeo aqui que chegou no limite, realmente, né? A gente chegou no limite. Não adianta eu fazer um outro vídeo amanhã falando da mesma situação. Todo mundo que acompanha meu canal, a maioria das pessoas, já sabe que a gente prega o uso da máscara, se cuidar com o vingel, tentar permanecer em casa, né? Ou seja, passar por isso pra poder a gente até ter impacto na vida do próximo, tá bom? E com essa pequena história do terrorista lírico, né? Um homem que queria fazer, dinamitar as coisas, e a gente quer agora sobreviver, né? Quem sabe é o momento de você entrar agora de cabeça num bom livro, de você entrar numa aula, de repente, de música, de pintura, ali, uma aula virtual, você usar seu tempo de forma boa, vai aprender um pouquinho de literatura de cordel, né? Vai aprender um pouquinho das nossas... dos nossos grandes... todas as nossas grandes poetisas e escritoras, tá bom? Queria fazer só esse pedido aqui e dizer que... espero que vocês compreendam um pouquinho, que a gente não vai gravar mais com tanta frequência, a gente não vai mais postar no Instagram, nem nas redes, no Facebook, tal, com tanta frequência, que eu vou me dedicar àquilo que eu já estava me preparando na militância há algum tempo. Estados de emergência, estados de guerra, que é o que a gente vai enfrentar, né? Até o governo já falou dessa forma, embora a gente sabe muito bem que ele é negacionista, mas até o governo falou dessa forma, que estamos vivendo um momento de guerra. Então, a gente se preparou em projetos sociais a vida inteira, em causas sociais, para lidar com essas situações, por mais drásticas que elas sejam. Então, eu vou estar ali no controle das cestas básicas, vou estar falando com as famílias, eu vou estar vinculando um trabalho bem mais... não importante, que é muito importante falar com vocês, mas um trabalho bem mais emergencial, tá bom? Espero que vocês compreendam, que vocês se cuidem, permaneçam atentos, tá bom? Cuidem do próximo, se puderem também, a gente resguardar a vida do próximo vai ser importante também, e a gente se vê em breve, tá? Quero agradecer a todo mundo aí, que tem mandado as mensagens, as preocupações, sabe que o Capão é um lugar caótico, sabe que as periferias são um lugar caótico, que o cuidado é diferente da ponte para cá, mas é o momento da gente, que prometeu tanto, que falou tanto em nome do povo, que lutou tanto, a gente fazer o que a gente sabe fazer, e nisso a gente é útil, pode ter certeza, tá bom? Um grande abraço a vocês, permaneçam vivos, e achem na caminhada.